e vamos lá na continuação do vídeo para mostrar para vocês esse é um arco que o matheus colocou aqui em cima aqui ó é um arco talvez esse é o copo que ó essa molinha que segura o copo esse é o arco do atuador tá pessoal lá o atuador que o matheus já montou falar do atuador ele vai por baixo ele puxa a peça e essa aqui ela faz essa função esse arco ele faz essa função aí vai um outro anelzinho por cima ele encaixa certinho não precisa bater viu que se bater vai estragar aí vai por cima polia que gera o agitador pessoal o barulho que eu tava com vocês é esse aqui ó costuma a máquina fazer esse barulho ó costuma a máquina fazer barulho mas quando o matheus apertar aqui organizar tudo direitinho vai mostrar para vocês que vai consertar direitinho tá tá